Um grave acidente foi registrado na BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida na manhã desta quinta-feira. O caminhão bitrem estava carregado com toneladas de chapas de compensado quando tombou praticamente em frente à empresa de transportes Transgós. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local monitorando o trânsito, que ficou lento nos dois lados da rodovia, porque a carga de compensado se esparramou pela pista por várias dezenas de metros. O caminhão ficou completamente destruído e com as rodas para cima. O motorista, por incrível que pareça sofrerá ferimentos, mas sem risco de morte, foi atendido por uma equipe do SAMU e conduzido ao hospital em Pato Branco. Uma das faixas da rodovia ficou interditada por várias horas até a retirada das chapas de madeira da pista. O motorista foi identificado como Edeval Caudarte, de 43 anos. Extraoficialmente, ele teria informado à Polícia Rodoviária Federal que o acidente aconteceu porque um carro teria entrado inadvertidamente na pista na frente do seu caminhão e, para impedir o choque, fez a manobra brusca que provocou o tombamento da sua carreta.